um bom dia com muita alegria hoje respire alegria esperança e otimismo e ignore os sentimentos menos bons que possam surgir lute com garra para ultrapassar todos os desafios tudo o que conseguimos alcançar através de nosso esforço tem sabor de vitória merecida e no final a recompensa sempre prevalece sobre o caminho de dificuldades que passamos então jamais se diminua perante a vida e suas complicações com o coração cheio de boas sensações a mente limpa leve você consegue viver todos os dias com otimismo e positividade por isso hoje agradeça por mais um dia de vida que viver é uma experiência extraordinária e deve ser aproveitada ao máximo agradeça pela pela vida pelo dia pelo amor pela amizade esteja onde você estiver sinta a sincera felicidade e eterna gratidão e mesmo que você possa estar atravessando por momentos muito difíceis por momentos escuros que o seu caminho seja sempre iluminado pela esperança e pelo otimismo às vezes partir em busca da felicidade envolve um pouco de dor e sacrifício há momentos em que a estrada por onde caminhamos é um pouco atribulada mas se não desistirmos perante as primeiras dificuldades certamente seremos abençoados quando atingirmos nossas metas a felicidade é um sentimento especial e só quem estará disposto a lutar por ela é que vai conseguir conquistá-la plenamente todos nós sabemos que a felicidade não cai do céu nem se entrega nos braços de quem não está na disposição de lutar por isso é preciso atitude para que ela aconteça em nossas vidas e também preciso muito caráter para que permaneça por muito tempo tenha coragem de querer ser feliz neste mundo ruim e tenha muita força e fé para enfrentar todas as contrariedades faça momentos únicos acontecerem a cada dia para que neles o viver valha muito a pena que você tenha um excelente e iluminado dia e fique com deus e aí